Essa motorizada, essa moto aqui que a gente tá acompanhando aqui, ó Ó, o Marinho já botou aí o som da buzina dela, pode ser sua! Sabe por quê? Porque entra no site agora do Nordestão, de prêmios.com.br e você vai entender tudo É pelo Nordestão que você consegue essa possibilidade de conseguir prêmios Aí tem de tudo, viu? Tem o QR Code aí na tela Você pode, inclusive, com esse QR Code aqui, acessar agora E já conseguir por R$ 4,90 concorrer a prêmios incríveis Realizados aqui na TV Tambaú Sorteios Do Povo na TV, meu amigo Erli Fernandes Ele que faz toda aquela festa pra entregar moto, prêmios Então faz o cadastro agora mesmo Nordestão de prêmios 3024-7278 Você pode agora mesmo, ó, tá aparecendo aí na sua tela Tem moto, tem ventilador, tem sanduicheira Tem vários prêmios, a possibilidade de você ganhar é muito grande Então aponta já o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na sua tela O QR Code tá aparecendo aí, ó, tá bem fácil aí Assine aqui Você aponta então o celular pro QR Code, já vai pro cadastro Por apenas R$ 4,90 Por apenas R$ 4,90 É barato demais, cabe no bolso E é uma oportunidade muito bacana de você começar 2022 da melhor forma Em cima dessa moto aqui Ou com a cozinha renovada De repente com outros modelos de moto também que podem vir a surgir Também tem fogão ali, tô acompanhando a imagem Então, Nordestão de prêmios Vai lá no Instagram também do Nordestão Você acompanha os ganhadores É de verdade, viu? 3024-7278 Nordestão de prêmios Começa da melhor forma, tá? E tem um também